Item 5, processo de retorno de 1500, 5972, 2761. Abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para estabelecer os procedimentos e prazos para a execução dos processos relativos ao primeiro ciclo de revisões tarifárias das cooperativas permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. Diretor relator, doutor Romeu Domizete Rufino. Primeiro ciclo de revisões tarifárias periódicas das cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica se estenderá de janeiro de 2012 a dezembro de 2015, além das metodologias aplicáveis aos cálculos tarifários, há que se definir o rito processual a ser observado no decorrer do ciclo, o que inclui os prazos relativos a cada etapa do processo de revisão, as responsabilidades dos agentes externos e internos, prazo para fornecimento de dados e informações, reuniões com agentes externos, dentre outros. As metodologias aplicáveis ao cálculo tarifário relativo ao primeiro ciclo de revisão tarifária das supermissionárias estão sendo tratadas no âmbito da audiência pública 019-2011. Recentemente, a ANEL deu início à segunda etapa da referida audiência pública, com propostas aperfeiçoadas a partir das contribuições recebidas na etapa inicial. O período de contribuições da segunda etapa da audiência pública estenderá até 15 de maio de 2012. Em ambas as etapas da audiência pública, as metodologias propostas tiveram, dentre seus objetivos, concentrar as discussões da definição da metodologia, tornando sua implantação nos processos tarifários específicos de cada permissionária menos sujeita a discussões. Outro aspecto inovador desse processo diz respeito à proposição dos procedimentos de regulação tarifário, denominado PRO-RETE, que terá o caráter normativo e consolidará os diversos regulamentos que tratam os processos tarifários em um único documento. O presente processo refere-se ao submodo 10.3, que trata da ordem e condições de realização dos processos de revisão tarifário. Por meio de nota técnica, a SRE apresentou o detalhamento da proposta e recomendou submeter à audiência pública o submodo 10.3 do PRO-RETE. É o relatório. Procuradoria. Observando esse parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 4.2796, opino pela abertura de audiência pública. Então, as metodologias propostas para o primeiro ciclo de revisão das permissionárias buscam comparar as permissionárias entre elas de forma a refletir a realidade de mercados a que estão sujeitas. Para definição dos custos operacionais, foram estabelecidos grupos de similaridade de permissionárias a base de remuneração considera os investimentos das empresas avaliados e valorados conforme a metodologia específica. Na oitava reunião pública ordinária, realizada em 13 de março de 2012, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a segunda etapa da audiência pública, como eu já mencionei, da audiência pública 019-2011, que trata das metodologias para a revisão tarifária das cooperativas. A metodologia incorpora aprimoramentos em função das contribuições recebidas no âmbito da primeira etapa da audiência pública, também conforme eu já mencionei no relatório. O quadro, a seguir, apresenta os principais marcos, o rito propôs para o primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias. Na verdade, é semelhante ao, de uma forma mais simplificada, ao estabelecido para as distribuidoras, que diz lá o número de semanas entre uma etapa e outra, que leva à homologação das tarifas no final do período de instrução do processo. Conforme se pode observar, do quadro de evento está prevista a realização de audiência pública por intercâmbio documental e a permissionária deverá atualizar parte dos dados encaminhados em função das informações iniciais até a data final das contribuições. Importante, talvez, aqui enfatizar uma das principais, talvez a principal mudança em relação ao procedimento adotado para as distribuidoras, que no caso das permissionárias, estamos propondo aqui um processo de audiência pública, a semelhança do caso da distribuidora, mas que não prevê a sessão presencial da audiência pública, só por intercâmbio documental. O quadro, a seguir, apresenta o cronograma referencial do processo de revisão tarifária periódica, incluindo tanto as etapas relativas ao público externo, quanto a troca de informações entre as diversas superintendências da ANEL, com vista ao cumprimento dos prazos definidos. Então, o quadro aí mostra, de maneira completa, todas as etapas do processo. Passo ao dispositivo. Então, disposto com base nos documentos constantes do processo, voto pela instrução, pela instauração da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, mediante a disponibilização da nota técnica 104-2012, da SRE e do submodo 10.3 do PRORET, pelo período de 26 de abril a 25 de maio de 2012, para obtenção de subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento do rito processual, a ser observado no primeiro ciclo de revisão tarifária das cooperativas permissionadas de serviço por distribuição de energia elétrica. É o voto. Ok. Discussão? Só é que as regras para a revisão das cooperativas são objetos da audiência pública 19-2011. O que está sendo proposto aqui é apenas o rito, a executabilidade do processo de revisão, exemplo do que adotamos também no processo das distribuidoras de energia. Exatamente. Como eu até mencionei no voto, a regra também, eu relato, ela está sendo objeto da AP-19, mas como a primeira proposta que abrimos a audiência pública, tivemos realmente um conjunto muito grande de contribuições pertinentes, achamos por bem evoluir naquela metodologia e abrir, reabrir a audiência, colocando uma metodologia já revisada. Está previsto até meados de maio a termo das contribuições. Estimamos aí que até o final do primeiro semestre, comecindo o segundo, a gente tenha a metodologia aprovada. Aqui é tão somente, como foi comentado, o rito, a agenda de trabalho para executar a revisão. A gente está se valendo aqui de uma experiência bem sucedida, adotada nos processos de revisão tarifária, onde no terceiro ciclo a gente resolveu criar essa resolução contendo os marcos procedimentais, estamos adotando aqui diante do êxito que tivemos lá, aprimorando também aqui o processo das permissionárias. É verdade, quer dizer, quando a área sugeriu e a diretora já aprovou o tal PRO-RET, que foi, eu acho, uma ideia interessante, porque ele consolida, ele agrupa todas as questões que disciplinam o processo de revisão, e eu concordo, realmente no primeiro e segundo ciclo nós tínhamos uma agenda de trabalho muito tumultuada, vamos dizer assim, do processo de revisão. Eu acho que ainda não estamos tirando 10, não, mas a regra está definida lá no PRO-RET, apenas fizemos algumas, eu acho que tem espaço, inclusive, aprimorar para a gente fazer com antecedência devida, para não ficar aquela discussão quase que de última hora. Ainda, acho que ainda precisa refinar um pouco mais essa agenda. Mas em termos da previsão, da disciplina do assunto, eu acho que o que está sugerindo aqui para o modo 10.3, ele atende perfeitamente a essa ideia. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ditoria decidiu para instalar a sua indigência pública modalidade de intercâmbio documental entre 26 de abril e 25 de maio de 2012, para a abertação de subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento do rito processual a ser observado no primeiro ciclo de revisões tarifárias das cooperativas permissionais de serviços públicos de distribuição de energia elétrica.